olá meus amigos reinaldo canal apreciação de abelhas e peixes estou aqui fazendo um registro desse rio aqui em Betim pesquei muito aqui nesse rio na minha infância somente nesse local aqui as barranquinas aqui ó eu vim pescar muito para esse lado aqui hoje o rio não é praticável mais para pescaria colocaram esgoto acabando com o rio todo e aqui tacaram fogo recentemente andando ali para frente um pouquinho para verificar como que está aqui ó pássaros tem demais nossa pássaros que bacana aproveitaram o carpinho seco e colocaram fogo aqui eu pesquei muito desse lado aqui é uma pena que o rio está acabado desse jeito uma pena 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 tanto de pássaros usufruindo aí estou fazendo uma caminhada aqui observando como é que está o rio e a região praticando uma corrida aqui é show meus amigos diferente daquela área ali nós vimos aí no vídeo pegaram fogo capim pegou fogo né alguém potencialmente tacou fogo ou ou raios solares contribuiu para esse fogo propagar em algum material luminoso aqui está verdinho e também cuidado aqui eu estou vendo o barulho da água aqui faz parte do rio também e aí não tem fogo mas tem de sua vontade no rio eu também pesquei muito desse lado aqui bom meus amigos é isso aí queria só registrar um pouquinho desse rio com vocês aí até a próxima curta, compartilhe, comenta, se inscreva no canal até a próxima fui e aí